E agora desiludir do que é que eu faço Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu, fracasso Tô cansado de mentira, com seu amor falsificado Você me ligou de amor e deixou de lado E agora desiludir do que é que eu faço Te amar tanto foi o meu, erro foi o meu, fracasso Tô cansado de mentira, com seu amor falsificado Chequei o limpo quando fala, né? Vai mais eu, Lino! Vai mais eu! É só mandar mais um apaixonado, vamo lá! Vai, Ivan! Tô falando de amor! Trações apaixonadas! Esse é o fuleiro, apaixona, velho! E o meu a gente não separa, eu sou E a água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente brinca, mas nunca termina Logo fazemos amor E a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Eu quero ouvir você Voltando a pegar! Voltando a pegar! Oh! 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 Bota na pegada dos amigos Vãozinho, seu faneiro Capricha, meu filho Guilhinho, a gente não separa Eu sou seu fogo, você me abraza E a água de chuva é nóis Quando o clima está quente Quando eu falo baixo, você grita A gente liga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração O meu coração Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vai, vai Uma Ô meu cumpadre Lulinha E pra meu tabu Porque eu sou arrochado Sou corda de couro cru No oeste e no Brasil E pra esquentar meu frio Eu vou tomar da pitu Oh, oh, oh Então vou tomar mais tu Pra as coisas ficarem melhor Como nós dois é irmão E sabe fazer forró Deus me livre esse Lulinha Deixa você tomar só Ei O Xandinho O Xandinho é de fazer dó Abre a boca A língua dá Me diga Que lita é esse Você não pode falar E ainda eu tô me lembrando Que é melhor morrer amando Do que viver sem amar Cadê o canudo? O povo não vê esse bebê, vamos Vamos tomar uma dose Cadê o rapaz ali? Ô, filho da pé É, né? Ordem do ofício Já tenho que cinco dias É, bora simbora Olha mais uma Eu não vou mais Tinha bebida Esse negócio não Paixão E antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra confiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Deixar Escutar Se eu tivesse que Vamos Boazinha você E duas Olha igual a meu E a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Não te trocaria Nunca Ô, menino, amor Vai, vai Vai, vai Ô, filho da peste Mano E antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar E me encarcar Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Rapaz E se quer procurar Se quer procurar Se quer procurar Tu é vasculhar Se eu tivesse que Ter Tu cuida Sabe demais, bicho Escuta Se eu tivesse que Ter Boa Boa Nessa vida Não te trancaria Nunca Se eu tivesse que Ter Eu não te trancaria Eu nada Eu não te trancaria 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 Eita, moleque Demo, acho Tá vendo Aê, aê Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem Eu gostei Como é teu nome Viu Como é teu nome Candinha de Camalaú Samuel de Camalaú O Alopartuma de Camalaú Aí, viu Sinta-se abraçado Representou Aqui, viu Representou Fica por ali Assim Olha lá Bota pegada Moleque Bota forró Da gota Elas gostam Dos vaqueiros E dos cachorros É dos dois, né Elas gostam Dos vaqueiros E dos cachorros Lulinho Como é Dos cachorros E dos vaqueiros Bora lá Eu vou ensinar vocês Aqui a coreografia Lulinho Você vai cantar Eu vou ensinar por Bora Vai Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo Que eu sou perigo Mesmo sabendo Que eu não quero nada Vem eu e nem E ela tem vergonha na cara Gostar de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com os erradinhos Não quer sair de cima de mim E o que? É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta E eu não E eu não É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta Senta E eu Dançadorzinho Agora é sua vez Filho de rapariga É que ela gosta dos cachorros É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta 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 E eu Não pá É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta 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 E eu Não pá Bota na pegada do vaqueiro Olha o balanço aí Vai, vai, vai Vou ver Isso é Que eu odeio Simão Daqui a pouco, viu? Pera aí, viu? Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu e dei Ela deu vergonha na cara Gosta de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com os erradinhos Não quer sair de cima de mim E aí? E aí? É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta Senta E eu Não pá É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta Senta E eu Não pá É que ela gosta dos cachorros Do vaqueiro Descarado Ela não senta Senta E eu Não pá É que ela gosta dos cachorros, do raquete, desse cara Ela não cê, 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 cê E eu, trá, 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 trá Vai, vai, vai Vamos, galera, não, tio E bola força, pai Fica o forte da gota, não É, tá aqui, se envolvendo comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada É vergonha na cara Gosta de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o set Pra ficar com o Zé Radim Não quer sair de cima de mim É que ela gosta dos cachorros, do raquete, desse cara Ela não senta, senta, senta e eu É que ela gosta dos cachorros, do raquete, desse cara Ela não senta, senta, senta e eu Ela gosta dos cachorros, do raquete, desse cara Ela não senta, senta, senta e eu Ela gosta dos cachorros, quem? Daqui a pouco Vai vir Uma Vai queijado Rapaz da pintura, eu gostei O compário velho Pois é, isso é o nome da fé Eu acho que esse rapaz já foi nos 365 show Ó o Moinás Agora mais uma, vambora Vai, Dani Bora abrir uma garrafa Tirar minha cabeça Entra no capo da saveira Coloca na caixa de som Aqui maltrato grave O meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha nenhuma puta Querida do mar Toda ré que me derruba E aí E mais Se hoje eu for cair Se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fudido de lá E mas Se hoje eu for cair Que eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fudido de lá E mais Se hoje eu for cair Que eu caio no chão de um bar Eu caio na sua cama e a gente for dançar um furinho de lá Vai meu filho, vai meu filho, eu não posso mais não Ui Eu tô mal honestando né Minimino Uma Já abri uma garrafa, tirou minha camisa e sentar no capuzão sabendo Colocar na caixa de som, aqui maltrato grave o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta, querida não vai E aí Se eu cair na sua cama e a gente for dançar um furinho de lá E mais, se hoje eu vou cair, eu quero o chão de um bar Eu caí na sua cama, gente foda, eu saio foda de lá E mais, se hoje eu vou cair, eu quero o chão de um bar Se eu caí na sua cama, gente foda, eu saio foda de lá Chegou a mensagem Eu disse embora, mas deu errado, escuta só o que aconteceu com ele aí Passei na casa dela, ela subiu na minha vida Estava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me enriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, vai meu amor Vão, boy da Rai Lutz Vem o espetinho, ela terminou Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Flueu aqui no vento, rompido, botou Ela foi-se embora da Rai Lutz, eu fiquei sozinho Ô mulher ruim da Gota Serena Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me enriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, vai meu amor Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Vem o espetinho, ela terminou Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Flueu aqui no peito, rompido, botou Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Flueu aqui no peito, rompido, botou Vem o espetinho, ela terminou Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Flueu aqui no peito, rompido, botou Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Vão, boy da Rai Lutz, a gata se mandou Olha, vã, 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 vã Vão, boy da Rai Lutz, A cerveja já tá gelada, festa já tá alocada E a galera tá falando inglês É revida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play Só quem tá feliz, joga em cima Sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Um, dois, três Ui, ui Vai A cerveja já tá gelada, festa já tá alocada Olha que a galera tá falando inglês É revida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play Vai, gozinho E segue, e segue, e segue, e segue, e lo leia Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu tava na vaguejada, menino do Imbu Eu cumpadi, vamborim, velho, tudo vai roxar Vambora, eu tô na vaguejada Ana Lorena, minha prefeita Vá calabra, vambora E ela fala que eu não presta, que eu vivo na vaguejada Que minha vida é putaria Ela fala que eu não presta, que eu vivo na cachorra Que minha vida é putaria E ontem eu tava nem montando e ela fala que eu nunca vi o gol Vambora, 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 vambora Sai do chão Vambora, 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 vambora Botava na vaguejada Vambora, vambora, venha do Imbu É brincadeira E essas duas máquinas aqui Valeu, vaqueirinho Tá bom aí, viu, menino É vaqueirão Carolina, cadê tu, Carolina? Fora de verdade Olha a pegada do vaqueiro Carolina, cadê tu, Carolina? Olha a pegada do vaqueiro Ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Quando chega o mês de julho Acende o palco funderão É doido e é doido Nessa dova de irmão Hoje eu tô no morreiro Sai do meio, meu cidadão Ela espera o ano inteiro Pra chegar no São João Chega o mês de julho Acende o palco funderão Viva o dia do dia Só quem tá feliz Sai, sai do chão E Carolina Vai no chão E Carolina Vai no chão E Carolina E Carolina Carolina Vai no chão Carolina E Carolina Vai no chão Carolina Vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai 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 E ainda eu dou em boa Uma, uma E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Que no mês de junho acende logo o fogueirão E eu e a Lulinha é dupla de irmão Um dia e montei, dois tendo porra E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando eu chego o mês de junho acende logo o fogueirão Eu tô aqui montando a minha Paraíba Só quem tá feliz vai no chão aí, mano E Carolina, ai, ai E Carolina vai no chão Carolina vai no chão E 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 Carolina vai no chão A medalha do Zaque Olha a pegada, não vai quebrar, não vai lançar ele Agora fez calor Espera aqui, espera aqui Chore verdade, meu compadre Toma uma, bora, vai tomar uma Eita, agora fez calor, Lulinho, fala a verdade E aí, meu aninho? Oi Fez calor agora, viu Fez calor, calor demais, bicho Tamo junto, tamo junto Não se quente com isso não, mano Calma, paro, che Tá aqui Bora, vai lá Bora Bora Você tomou uma boa, já? Já tomou uma boa, já? Acho que já Eu queria esquecer esse amor, filha da puta Mas não tem jeito não, velho Mas o sucesso é seguir no livro Meu compadre, ele que não era mais ou menos assim, ó Ela ia esquecer esse amor, pelada por ti Dilgâneo, Dilgâneo, Dilgâneo Dilgâneo, Dilgâneo Dilgâneo, Dilgâneo Morena, tu jogou maldição Desse vaqueiro Só penso no TV Só penso no TV Só penso no TV Eu ia esquecer Esse amor Maria Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no Teu beijo Só penso no teu beijo Bota na pegada Do vaqueiro É o nome da fera Vai no lindo Oh Oh Ainda sinto o gosto do seu Beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai Beijeiro E pregnoi não sai Eu tentei, tentei Me livrar Mas só sei Te amar, te amar Cobardeia sua Te livrar, esquecer, te largar da minha vida Não sai Jogue em cima e canta aí Ele ia esquecer E que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição Desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ele ia esquecer Esse amor Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição Desse vaqueiro Só penso no teu beijo Ele ia esquecer Esse amor Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição Nesse vaqueiro Bate, bate e machuca Ele ia esquecer Esse amor Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição Desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Mulher que garante a vida Vamos lá Vamos falar de amor Vamos lá 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 Pra mim Quem tá gostando Vai gritando pra mim aí, por favor Meu povo de monteiro, velho Tô só falando aí Daquele jeitinho Porrozão, daquele jeito Bora É pra lançar, Radir Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me vê Espere vai chegar a hora Quem sabe amanhã talvez Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere vai chegar a hora Quem sabe amanhã talvez A falta que você me faz Pra mim é nada, às vezes nada O seu amor ficou pra trás Você é página virada E agora você quer voltar Depois que magoou meu peito Eu quero um tempo pra pensar Pra ver se ainda tem jeito Meu coração na sua mão Virou leilão Tem razão em não te querer Vai me coitado Vai me assustado Tá magoado Traumatizado por amar você É pra lançar bem, minha rádio Vamos lá É mais um Até por serviço Eu sinto o vento gelado em meu peito E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tanta saudadez Sinto vontade de te ver de novo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Mando calado, meu peito doendo de tanta saudade Mas não compreendo que o meu coração vai ficar na vontade De sentir seu corpo queita me aquecer Eu fico sem jeito, mas não compreendo Por que é que eu te amo desse jeito Se você nunca liga pra mim Eu ando calado, meu peito doendo de tanta saudade Mas não compreendo que o meu coração vai ficar na vontade De sentir seu corpo queita me aquecer Alô, pois é, já fez Meu cumpadre reina por ali Alô, e lá? Alô, e lá? A metadeira do Zaqueira e Guilherme, alô, e alô E eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim Do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece de amar Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais E nem me dá mais atenção E agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não E aí? E acho que eu perdi o seu amor E não sei mais como eu encontrar Como é complicado a gente amar Como é complicado a gente amar E eu gostei demais do seu amor E curti demais o teu calor Agora, agora eu não sei não Por que rato? Por que rato? É tu, hein? Tu não parece um rato, não Vai ele Vamos lá O nome dele é Rato Não sei por que Vamos lá O nome da canção é Só vai dar eu Mais um sucesso, seguindo o linha Corre no site de sua música.com E confere que tá show de verdade, minha banda Vai Vai Nandinho Eu já perdi as contas Que aceitei suas desculpas Pra na primeira chance Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar E aí E aí E você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber Vem me beijar Pega o celular porque só vai dar eu E só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder Vou botar pra fuder nesse coração teu Acho melhor E aí E aí E aí E aí E aí Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai da eu Só vai, só vai, só vai da eu Vou botar pra fuder esse coração teu Se ao menos tu fizesse a sua parte Não lindasse de porco, bebê E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sempre Quando meu medo vai te apagar Tu aparece com vestido, sete, doze, noque, dez Dá-me embriagar, me usar E sabe quando eu vou? Agora! E dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desistir a desse teu beijo Já na dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão O meu prefeito, Ana Lorena, tá ali no meio do fogo Prefeito de Ferreira Se ao menos tu fizesse a sua parte Não lindasse de porco, bebê E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer E parece que sempre Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido, sete, doze, noque, neque Pra me embriagar e me usar Sabe quando eu vou desistir a desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desistir a desse teu beijo Dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desistir a desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desistir a desse teu beijo Dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Humor O que cê sente enquanto cê meia Na minha casa Até a hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta Eu quero ver todo mundo cantando, soltando a voz Meu tombo de monteiro, minha paraíba Diz aí, humor Olha o sorriso, o chorono Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Esse erro gostoso E agora como eu fico nessa cama Ou um sorriso, o chorono Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não pôr Esse erro gostoso Desculpa Desculpa Vamos lá Vai pro mundo Deixa eu esperar um pouco Vai Lulinha, manda mais um sucesso Essa aí vai Baixão Essa música é pro cara Bebeu, ouviu na boca do mundo É um sentimento nessa música Vamos lá Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Força a boca E me leva E aечно E me leva Até o céu Sorreia E bom demais Fena que toda a vida E aí, a gente faz amor, você já tem alguém que acha normal A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal, você já tem alguém que acha normal A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas quero de novo, o meu desejo é imortal Eu vou te amar como um vaqueiro ama, mulher Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Eu me morri, nós me gostei mais de você, do que você gostou de mim Mas tudo certo, porque as noites com você são boas, enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá, antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um vaqueiro ama, todo bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você rir, mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar do jeito que o vaqueiro ama, eu vou te amar como um vaqueiro ama, vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar do jeito que o vaqueiro ama, vou me preparar pro dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um vaqueiro ama, vai Grande Divão Amorim, se agir pra cá Esse aqui vocês conhecem, que mora nesse lugar Que só faz rima bonita, tá bota boca e tá bica, acorda se posso empurrar Onde vou chegar pra cá e vejo o que aconteceu Que eu vou fazer meu repente pedindo ajuda pra Deus E pra mim é um prazer ser seu amigo meu Oi, oi, sertão Ei, 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 ei Eu saí lá de custoida e tava sem paradeiro Mas ei, Teiguinho e Lulinha, não falo por desaforo Lembrei meu chapéu de couro, eu vou dizer como é Aqui tá sobrando mulher, aqui na festa em Monteiro Se tem mulher, tem vaqueiro, se tem vaqueiro, tem gado Tem poeta, tem um fã, tem um vaqueiro encorado E aonde tem mulher, tem bebê embriagado Também tem cabra safado que deixa a mulher em casa E vem pra festa sozinho, alisa até sua cara Cabra dessa qualidade, pra mim não presta pra nada Mas ei, Teiguinho e Lulinha, que esses dois também é vaqueiro Nós estamos no Cariri, um pedacinho brasileiro Que o meu destino é cantar E hoje eu vim farrear na cidade de Monteiro Deus abençoe, viu? O nosso palco é seu palco, você sabe, em todo lugar que nós estiver Você é um amigo não, você é um irmão Salva de palmas aí, Padre João Amorim, meus amigos Meu amigo Juca Lira, Tutu e CD Diego Amorim, a namorada que também tá ali Obrigado, Ivão Obrigado, Monteiro, obrigado a vocês Um cheiro no coração Meu compadre, Ivão, vai duro Ei, macho Prepara a sorra com a churrinha pra ir pra ela Apaixona, né? Mano, minha mana Eu não gosto dessas coisas Vou botar o pão pra beber cachaça Pra valer o meu viver Pega o nele aqui também Ei, falando em saudade De novo eu acordei pensando em você É pra tomar um na boca do leite e chorar com saudade Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Você tem medo E aí, meu velho Não sei se você está bem Se está Será O corte do cabelo Tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Os traços e o sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando? Meu nome de Monteiro Todo mundo solta a voz e canta Com o inguinho limpo pra ficar bonito aí Vamos embora E o que? E o que? O que falta? E o que? Tá pedindo a senha aqui Sei que tá morrendo de saudade O que falta? Eu vou ser sorriso Seu sorriso precisa do mesmo Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo A sua metade Ai, 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 ai E o que? E o que? E o que? Falando em saudades Tá aqui comigo A sua metade E amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mudo E meu não uso e sombra tão coló Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o cor que vem em seus cabelos Você faz moda sem seguir rondeiros Anéis pulseiras e brincos, pra quê? Você usa a joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Gente, obrigado pelo carinho, viu? A dor do parque é grande, né Guinho? Chegou nosso horário aqui, já disseram que era pra nós parar Nós não parar agora, vamos ter que dar um cacete em nós Minha prefeita Ana, Deus abençoe, obrigado pelo carinho Você e seu esposo Tamo junto e misturado, viu? Governo do estado da Paraíba Secretária Cristiane Leal, tamo junto também Um cheiro no coração São João de Monteiro Eita São João de Monteiro Eu vou embora, mas já vou com saudade, viu? Se eu pudesse eu ficar aqui mais dois minutinhos, mas eu não posso Mas tem um compromisso daqui a pouquinho lá em Pátio também Desse jeito Bola, meu bom Obrigado, gente Tchau, tchau, tchau Vem Filipe daqui a pouco Vitora à noite é assim Um copo de cerveja Pate a cabeça Tá judiando de mim Os sinais de o nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara E quem eu arruma o mal e vou Fica lá com o centro E os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara E não sente nada Eu arrumo o mal e vou Quem cala com o centro E os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Obrigado meu povo Obrigado meu Deus Deus abençoe o carão de você Eu tô de mudei Meu pai O cheiro do coração de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por todo Até a próxima se Deus quiser Obrigado Obrigado gente Obrigado 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 Obrigado